Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trouxe mais um vídeo sobre calopsitas. Bom, o vídeo de hoje é por que as calopsitas bicam. Bom, a gente sabe que as ariscas elas são mais agressivas, né, te bicam mesmo, não querem que você pegue, enfim, e também tem as mansas que elas aceitam mais carinho, aceitam mais ficar em cima de você, perto de você, enfim. Mas até as calminhas elas também mordem, né, bicam, mordem, também bicam de vez em quando. E por que elas fazem isso? É porque elas não gostam de você? Não, é porque é o único jeito que elas têm de dizer que não quer, que não quer aquela situação, quer ficar no cantinho delas. É a única forma delas expressarem essa vontade delas. Então, assim, como qualquer animal, eles têm o seu temperamento, tem momentos que eles querem ficar sozinhos no cantinho deles, tem momentos que ele quer ficar perto de você e que você faça carinho. Então, assim, é a forma que eles encontram, né, porque são bichinhos bem sensíveis, não te machucam pra, tipo, doer mesmo. É só pra, tipo, dizer, poxa, me deixa aqui, não quero isso, quero ficar aqui, quero fazer isso, quero, enfim, sabe? É a forma deles se comunicarem com você. Agora, se ela tá lá dizendo que não quer, ela bica devagarzinho, aí você continua querendo pegar, aí ela vai te bicando mais forte. Mas mesmo assim, não é nada absurdo que vai doer, que vai cortar seu dedo, sabe? Então, é assim, às vezes ela tá cansada, tá irritada, quer ficar na dela, então respeite a vontade dela, assim como você também tem seus dias que você tá irritada, que você tá cansada, que você não quer papo com ninguém, elas também têm os dias dela. Então, respeite, assim como você quer ser respeitado. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham dúvidas, sugestões, deixa aqui nos comentários. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, um beijo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho